E aí, censuradas? Olha, o carnaval acabou, mas vocês não precisam ficar tristes, tá bom? Porque hoje é dia de notícia boa. Sabe por quê? Eu tô por dentro de alguns lançamentos de filmes lésbicos pro ano que vem, 2020. Vocês querem saber também? Então já deixa o seu like que eu vou contar tudo. A primeira estreia tem o nome de Benedetta, que de início iria se chamar Blessed Virgin, ou seja, Virgem Santíssima. É um suspense erótico sobre a vida de uma freira lésbica. Pois é, gente. É uma história doida, cheia de treta e que já deu polêmica mesmo antes do lançamento. Porque um dos argumentistas decidiu se afastar do projeto, dizendo que ele tava muito focado no lado sexual da história. Uma coisa importante pra vocês saberem é que Benedetta é baseado em um livro não fictício de 1986 e Modest Acts, a vida de uma freira lésbica na Itália renascentista. Ou seja, nós vamos assistir a uma adaptação de uma história real, que é a vida e a trajetória de Benedetta Carline. Ela entrou em um convento na Itália com 9 anos e ficou vivendo lá desde então. Só que depois de adulta, ela começou a ter visões sobrenaturais bem perturbadoras, eróticas e religiosas. Além disso, começaram a surgir estigmas no corpo dela. Por conta disso, ela foi rapidamente ganhando prestígio dentro da Igreja Católica, porque ela afirmou que isso eram visões proféticas e que ela podia operar milagres. Só que nem todo mundo acreditou nas palavras dela. Então, essa galera com raiva dessa fama que ela estava adquirindo e do poder que vinha com isso, resolveu abrir uma investigação interna pra derrubar o poder que a Benedetta tinha adquirido. Nessa investigação, descobriram o caso de amor que a freira tinha com outra novice do local. Que óbvio, né? Se tratando de um convento do século XVII, era extremamente proibido. Então, isso vai gerar um grande problema pra ela. Mas, por outro lado, deu origem a documentação do primeiro romance lésbico da história moderna. O longa, gravado na França e na Itália, está atualmente em período de pós-produção. Ele estava previsto pra ser lançado esse ano no Festival de Cannes, mas, infelizmente, teve que ser adiado pra 2020. Bom, de qualquer forma, eu já deixei vocês à frente da informação, né? Então, agora é só esperar e ficar atenta à estreia. Agora, eu quero trazer outro filme baseado em fatos reais, que provavelmente vai lançar em 2020 também. Ele se chama Amonite, e mostra um romance bem inusitado entre uma pesquisadora vinda de uma família pobre que acaba se tornando dama de companhia de uma mulher rica lombrina. O drama histórico se passa em uma cidade litorânea do Reino Unido na década de 1820 e é inspirada, em parte, na vida da arqueóloga Mary Ann, famosa por suas inúmeras descobertas de fósseis jurássicos marinhas. Ela vai se envolver com uma jovem mulher que é enviada pras proximidades do mar pra resolver um problema de saúde. E a gente vai poder assistir a tudo, desde o comecinho dessa paixão. Pra fechar com chave de ouro, as atrizes que farão parte desse casal lésbico são Kate Winslet e Saoirse Rowan. Infelizmente, nenhuma dessas estreias teve seu trailer divulgado ainda, senão eu teria colocado uma partezinha aqui. Mas vamos ficar na espera, né? E aí, quem de vocês achar o trailer primeiro por aí na internet, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Eu também vou ficar procurando. Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ficar por dentro dos últimos lançamentos lésbicos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu trago toda terça, quinta e sábado, às 22h, tá bom? Comenta aqui embaixo se você souber de mais alguma estreia lésbica de 2020. Antes de ir embora, eu quero mandar um beijo pra todas as censuradas do nosso primeiro grupo do WhatsApp que foi criado essa semana. Se você também quer participar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Ainda tem algumas vagas. Por hoje é só, me sigam no Instagram, que tá aqui na tela, e também no meu outro canal, que é o Vick Fequinha Tris, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Música Música Música